Com muita alegria e amor no coração Olha só, tô aqui hoje visitando a chácara, né? E olha como está tudo lindo hoje o dia, gente Ai meu Deus, que lugar mais maravilhoso Olha aqui, a cidade é logo ali, ó Tá vendo? E a chácara é um lugar lindo e maravilhoso, ó Compartilhando com vocês aqui um pedacinho dessa beleza toda Estou eu aqui visitando esse paraíso Que não dá vontade de ir embora, gente Imagina a hora que eu tiver a minha chácara construída Hum, vai ser bom demais Um grande dia para todos Tchau, beijos!